Que essa copa já tá flopada desde o início, a gente já sabe. Em um país anti-LGBT, que não respeita liberdades individuais, machista, homofóbico, por aí, já nem precisava acontecer. Primeira semana, um casal gay é espancado lá na Rússia. Depois vem um monte de brasileiros, dá close errado, assediar mulheres, postar na internet e, pra completar, vem a torcida mexicana a gritar frases homofóbicas e ofensivas na hora do jogo. Mas, como bom sagitariano que sou, eu trouxe hoje aqui pro canal cinco fatos que foram maravilhosos na Copa, relacionados a nós, LGBT, que fez com que ela ficasse mais ou menos. Vamos começar pelos boys? Qualquer pronúncia errada, esqueçam, tá? Teve pra todos os gostos. Dois meninos se beijaram lá na Rússia, no meio do estádio, foram fotografados e essa foto rodou o mundo inteiro. Quando eu postei lá no nosso Instagram, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, caso vocês ainda não sigam, a foto teve muitos comentários, muitos likes e tinha um misto de preocupação com orgulho. Preocupação porque a gente sabe como nós, LGBT, somos tratados lá na Rússia e orgulho porque a gente conseguiu duas pessoas que quebrassem um pouco essa barreira e nos representassem. Eu morri de orgulho e fiquei muito feliz quando vi essa foto. Outro close certíssimo que aconteceu na Copa do Mundo foram cinco ativistas LGBT que conseguiram de uma forma meio que escondida e simbólica trazer a bandeira LGBT para as ruas da Rússia. O que foi que eles fizeram? Cada um vestia uma camisa de um time de uma cor e juntos representavam a bandeira. Assim, falando essa notícia aqui pra vocês, me dá a impressão que eu tô há séculos atrás. Mas falando de um país tão retrógrado, é o que tem pra hoje e foi muito bom ver as fotos desse protesto. Por fim, eu vou falar aqui da rainha da Copa do Mundo pra mim. Estou imensamente feliz porque o destaque da Copa do Mundo foi uma representante nossa, Fernanda Gentil. Lembra, não sei quem lembra pra trás, que era a Fátima Bernardes, que queriam que fosse Renata Vasconcelos esse ano, mas não foi, foi Fernanda Gentil. Ela quebrou a internet duas vezes. A primeira foi ao vivo com Fátima Bernardes. Estavam falando das regras na Rússia. Todo mundo muito sério, todo mundo muito assim, falo ou não falo. E ela pá! Que menores de idade não podem ver, assistir, enfim, pessoas do mesmo sexo fazendo carinho uma na outra. Então a regra é essa. Eu, por exemplo, tô aqui bem na atividade, né? Bem menininho, bem menininho, bem menininho. Depois, não satisfeita, brilhou numa brincadeira que ela fez com a Ana Maria Braga. É, mandava pra Fernandinha lá de Moscou, olha que bonita. Vai bombar lá isso aí. Ela ia fazer um sucesso danado. Só pensando se realmente essa bolsa aí não foi indireta, mas tudo bem, adorei a homenagem, tá? Diga-se de pulsante. Olha aqui. Não, definitivamente. Não podia deixar, né? Não podia deixar passar. Deixou quicando, eu cortei. Não podia deixar passar. Nós, LGBT, estamos numa fase de desconstruir palavras que antes eram jogadas pra nós como ofensa. E a gente tá transformando essa palavra em empoderamento, como bicha, viada, etc e tal. É um pé de uma Fernanda gentil, né? Isso, não é qualquer pé não, né? Não é, pelo amor de Deus. Vamos combinar que é um sapatãozinho legal. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Não esqueçam de clicar no sininho, porque tem muita gente inscrita que não tá recebendo a notificação aqui no YouTube. Clique em gostei. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostaram da Copa ou se nem viram ou se não gostaram de nada. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.